Olá, caninos! Eu sou o Mário, fotógrafo de cães. Hoje vamos falar 50 fatos sobre Golden Retrime. Vamos lá? Fato número 1. Golden solta muito pelo. Quando eu digo muito, é bastante pelo. Você vai ter pelo na sua roupa, você vai ter pelo na sua casa, vai ter pelo até na sua cerveja. Faz parte do processo. São cães, muito carinhosos e atentos. Eles adoram agradar o seu nome. Além disso, te dão muito bem com cães. É uma raça bem indicada para quem tem cães. Gostam muito de brincar com bolinhas. Se você pegar uma bolinha na mão, o Golden vai ficar com a atenção focada em você. São animais que precisam de exercícios físicos de água, pelo menos duas vezes. Eles amam água. Gostam tanto de água, que até para beber água, eles botam a pátria, esparram com aquela água, trazem brinquedos e jogam ali dentro. O Golden Retrime é um cão carente. Se você tiver pátria, vai querer o tempo inteiro que você fique passando a mão, que você faça carinho, que chama ele para brincar. Eles gostam muito de dormir, de barriga para cima. Vai entender. Ah, se você brigar com um denso, com certeza ele vai ficar um cara de coitadinho. Uma brincadeira que ele gosta é pegar as coisas e sair correndo. Melhor ainda se você for atrás dele, com certeza ele vai se divertir. Você usa chinelo? Então se prepara. Porque ele vai comer o seu. No meu caso, ele come sempre para a direita. Eles querem enxergar tudo o tempo inteiro. Eles amam a oficina. Se você deixar o Golden perto de uma oficina, muito provavelmente ele vai se jogar nela. E se prepara para entrar, porque eles não querem sair fácil. E quando levam pronto, é fazer aquela bela cara de paisagem. Então, você chega um dia com aquela cama linda e maravilhosa que você acabou de comprar. E o que o seu Golden vai fazer? Vai comer. Eles adoram comer as mãos. Não matam uma bolinha por nada. Nem quando eles estão nadando. Eles não gostam de ficar sozinhos. Nem por alguns minutos. Preferem sempre a companhia de alguém. São ótimos fofoqueiros. Adoram vigiar a vida ali. Eles têm o instinto de trazer as coisas. Está na sua genética. Fole criado para eles. Adoram nadar. Solta o Golden dentro da água e deixa ele se divertir lá por hora. No fim do dia, você vai ter um Golden feliz e dormido. Adoram comer bananas. Eles querem sempre ficar no mesmo espaço que está seu dono. No mesmo metro quadrado. Se perceber que não cabe, ele vai entrar assim mesmo. Alguns Golden duvem um determinado som. Por exemplo, o caminhão do gás. São cães muito inteligentes e aprendem de forma muito fácil. Eles adoram pegar todo o meio. Mas cuidado. Alguns gostam de engolir. É bom a gente estar sempre atento. Eles se acham tapete de entrega. Você chega na sala e tem aquele tapetão de pelo por ali. Curtem muito o passear de carro. Abra a janela e deixa ele se divertir. O Golden solta muito pelo. Adoram bolo de aniversário. Principalmente quando é para eles. Eles fazem cara de dó. Que dó! Que dó! Que dó! Se o seu cachorro vira uma lama, se prepare. Ele vai mergulhar de cabeça ali dentro. Eles acham que cabem no seu corpo. O Golden é muito fotogênico. Tenta tirar uma foto feia dele. Estupido. Eles bebem água enfiando todo o focinho no pote. Fica uma graça. Eles adoram sujar. São como crianças. São cães muito adequados para serem cães terapeutas. Por conta do seu comportamento gás. Adoram ver TV. Eles dormem se estiverem com a cabeça apoiada em alta. O lugar preferido de um Golden é a cama do papai e do meu irmão. Adoram uma janela. Eles gostam muito de coisa. Sabem dividir os linquedos. Eles deixam você colocar qualquer adereço nele. São muito amigos. E são muito amigos. Eu já te disse que eles soltam bastante feio. Esqueci algum fato sobre o Golden em trigo? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de ver o vídeo da semana passada. É só sobre eles. O link está aqui. Além disso, compartilhe o nosso vídeo. E assine o canal. Assim você vai receber todos os vídeos logo que forem lançados. Já pensou em fazer um ensaio fotográfico do seu cão? Guardando as melhores recordações e as melhores imagens dele? Agente já o seu ensaio. O link está no posto. Tchau. 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 Tchau.